A nossa aula número 5 da disciplina Tecnologia de Bebidas abordará o vinho, uma bebida conhecida mundialmente e que sempre acompanhou a história da humanidade. Nesta aula, vamos observar as diferenças entre os tipos de uva e as formas de obtenção de vinhos brancos, tintos, rosados e espumantes, além das principais características organolépticas da bebida. Aproveitem bastante. De acordo com a nossa legislação, o vinho é uma bebida fermentada obtida a partir do mosto de uvas santas. A fermentação alcoólica se dá pela ação das leveduras, das caromícias cerevisas. E a qualidade do vinho está diretamente ligada à qualidade da uva, ou seja, mais de 90% da qualidade final de um vinho na taça, é decorrente da qualidade da uva que foi usada na sua elaboração. No Brasil, a grande diferença entre os tipos de vinho está relacionada ao vinho de mesa e ao vinho fino. O vinho de mesa é o vinho obtido de uvas não viníferas, ou seja, uvas que seriam consumidas como as vinho de labruscas, a exemplo da Itália, da Miagra. O vinho fino é obtido exclusivamente pela fermentação de uvas viníferas, ou seja, uvas de origem europeia, a exemplo da Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay. Gerando dois estilos de vinhos completamente diferentes, sendo o vinho fino mais rico em aromas e sabores. Considerando as uvas viníferas, elas apresentam uma boa adaptação em várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil. Em todas essas regiões, existem fatores de qualidade no campo que interferem na qualidade da uva. Dentre eles, podemos citar a radiação solar, ou seja, a incidência de radiação ultravioleta sobre a baga da uva. Essa radiação irá proporcionar uma maior concentração de compostos de interesse enológico na película da uva, uma vez que esses compostos são utilizados pela planta como uma forma de defesa. Além da radiação solar, a temperatura do ar tem grande importância. Esta atua diretamente no processo de maturação das frutas, fazendo com que os ácidos orgânicos sejam transformados em açúcares. O açúcar está diretamente ligado ao teor alcoólico da bebida. A umidade do ar também tem grande importância. Regiões muito úmidas levam à proliferação de fungos e diminuem a evapotranspiração das plantas, não permitindo uma grande concentração de compostos de interesse enológico nas vagas. As características do solo também influenciam na composição final de uvas que serão utilizadas em processos de vinificação. Para a elaboração de rios de qualidade, as videiras precisam ser cultivadas em regiões em que o solo tem uma baixa fertilidade, promovendo o estresse de nutrientes. Tenham uma boa aeração, sejam solos soltos que possibilitem a drenagem da água. Um pH neutro. E de preferência, que sejam em regiões com relevo que propiciem elevações, o que aumenta a incidência de radiação solar e permite a maior maturação das frutas. A parreira ou videira apresenta ciclo vegetativo anual e acompanha o aumento da temperatura. Inicia com a hibernação no período de inverno, brotação e floração por autofecundação durante a primavera, amadurecimento das vagas e vinguna no verão e queda das folhas durante o outono. Desta forma, apresenta um ciclo vegetativo com uma única safra por ano. Por isso que os vinhos apresentam o ano da safra no rótulo. Os vinhos tranquilos não possuem gás carbônico incorporado à bebida. E o processo de vinificação destes vinhos tem início com a colheita das uvas, a vinguna. Os cachos de uva colhidos seguem para a adega, ou central de processamento, onde passam na desengassadeira, equipamento que remove o engasso, parte de caule que sustenta as uvas formando os cachos. As vagas de uvas são prensadas para a obtenção do mosto que será fermentado. O mosto obtido na prensagem é transferido para as dornas de fermentação, que podem ser via sinox ou madeira. A esse mosto é adicionada a levedura, a Saccharomyces cerevisis, para que se tenha início a fermentação alcoólica. Ao fim desta etapa, opcionalmente, pode ser realizada a fermentação malolática. Após a fermentação malolática, os vinhos são clarificados e estabilizados, e podem envelhecer em barricas e carvalho antes do engarrafamento. O vinho espumante possui gás carbônico incorporado à bebida. Para que esse gás seja incorporado, existem três métodos clássicos. O tradicional, também conhecido como champanoase, que ocorre com duas etapas de fermentação alcoólica. A primeira, para a elaboração de um vinho base e tranquilo, e a segunda, para uma tomada de espuma na garrafa. O método Charmant também é realizado com duas etapas de fermentação alcoólica. Porém, a tomada de espuma ocorre em autoclave. O ácido é o método de uma única etapa de fermentação alcoólica em autoclave. A primeira parte desta fermentação ocorre com a autoclave aberta, para que o gás carbônico seja dissipado. Essa etapa vai até uma graduação alcoólica entre 4% e 6%. A autoclave em seguida é fechada, para que ocorra a tomada de espuma. Tanto o método Charmant quanto o ácido, após a incorporação do gás carbônico, tem todas as etapas seguintes de clarificação e engarrafamento em linhas isobáricas. Ou seja, a pressão constante, para que não ocorra a perda do gás carbônico. As etapas vistas anteriormente para a elaboração de vinhos tranquilos e espumantes, tem como principal objetivo transferir para a bebida componentes da uva que irão dar características específicas ao vinho. Dentre esses componentes que estarão presentes no vinho, podemos citar os que não possuem aroma nem sabor, como a água vegetal, que corresponde a 80% da bebida, e o gás carbônico obtido durante a fermentação alcoólica, que para os espumantes é de grande importância, pela sensação táctil que provoca na cavidade bucal com a formação da espuma. Outro grupo de componentes são os responsáveis pelo gosto adocicado, como os açúcares residuais, que podem ser açúcares redutores ou não redutores, a exemplo da frutose, glicose e sacarose, e álcool etílico em baixa concentração. Outro grupo de componentes é responsável pelo gosto salgado nos vinhos, são os sais orgânicos e minerais e o ácido succínico, proveniente da fermentação alcoólica. O gosto ácido é percebido pela presença de ácidos da uva, como o tartárico, málico e cílico, e do processo de vinificação, o lático, quando ocorre a fermentação malolática e o succínico. Além disso, podem estar presentes ácidos minerais e ácidos fenólicos. O gosto amargo e a sensação de adstringência são provenientes da concentração de fenólicos no vinho, principalmente os taninos, também sendo associados à presença dos ácidos málico e succínico. Os componentes do vinho responsáveis pelo aroma são moléculas voladas. Para esta bebida já foram identificadas mais de 800 moléculas, todas associadas a aromas reconhecidos pelo consumidor. Há exemplos da cetoína, que é o aroma de manteiga oxidada, do ácido fenil etílico, aroma de mel e rosas, e o hexanal, que é um aroma vegetal, herbáceo, como o grama cortada, por exemplo. A composição aromática do vinho denota a sua complexidade em relação às uvas utilizadas e ao processo de elaboração. Finalizamos a nossa quinta videoaula referente às bebidas fermentadas, neste caso o vinho. Esperando que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse mundo tão peculiar e rico. A nossa próxima videoaula abordará as bebidas fermento destiladas. Aguardamos por todos vocês! Tchau! Tchau! Tchau!